Oi, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Mayara. Nós somos estudantes do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina e a gente está aqui para contar para vocês um pouco sobre a história do Parque Municipal, professor João Davi Ferreira, mais conhecido também como Horto Florestal. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre as transformações do Parque Florestal do Córrego Grande da década de 40 até os dias de hoje, na sua fauna, na sua flora, e pensar um pouco nas relações que a comunidade tem com o parque e sua importância social. O parque é um terreno coberto por um fragmento florestal e possui cerca de 21,3 hectares. Por estar situado numa área restrita dentro de um centro urbano, o bairro Córrego Grande, o parque pode ser considerado uma ilha biogeográfica. Em 1946, o Parque do Horto, ou Horto Florestal, como também é conhecido, era uma grande chácara produtora de leite. Na verdade, todo o bairro do Córrego Grande era uma zona agrícola da cidade, que fornecia não só leite, mas também tinha uma grande concessão de engenho de farinha de mandioca. As relações aqui estabelecidas eram relações de troca. Então, as pessoas que viviam nessa comunidade rural trocavam mercadorias umas com as outras e, assim, eram feitos pagamentos pelos trabalhos prestados ou pelas mercadorias trocadas. A partir da chegada da Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, a região do Córrego Grande precisou ser repensada e passou a ser uma área urbana, deixando de ser uma área rural, para atender as demandas que a universidade trazia junto com ela. Isso é moradia e por onde as estradas passariam. Em 1996, a Florã assume a administração do então Horto Florestal. Quando a Florã chega aqui, a maior parte de espécies que tem no local são espécies exóticas, de pinos e eucaliptos. Isso aconteceu numa tentativa frustrada de reflorestamento de uma área que, anteriormente, era, em sua maior parte, concentrada para a produção leiteira. Então, era uma área de pá. Após a Florã assumir a administração do Parque Florestal do Córrego Grande, a instituição decidiu substituir as espécies exóticas que aqui viviam por espécies nativas da Mata Atlântica. Em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a ONG Pau Campeche, com o IBAMA e a CONCAP, foram replantadas cerca de 1.705 espécies de vegetação da Mata Atlântica. Boa tarde, meu nome é Henrique Pedro Osbeis, sou geógrafo de formação, e trabalho há dois anos na educação ambiental da Florã. Nós trabalhamos aqui na conscientização ambiental na cidade de Florianópolis. Isso daqui é o nosso principal campo de trabalho. Nós temos aqui como um instrumento de trabalho um PEV que mostra que é possível desviar do material sanitário várias coisas que são, teoricamente, rejeitos. Aqui nós temos um exemplo que pode ser retirado do material sanitário, desviado do material sanitário. O resíduo orgânico é o resíduo orgânico. Esse gânico pode ser trabalhado dentro de uma casa. Isso aqui é uma compostagem caseira, onde as minhocas chamadas californianas, elas trabalham, elas fazem esse trabalho para o ser humano. Elas transformam o resíduo orgânico em um excelente uso. A grande transformação ocorreu já na década de 40, quando essa área que hoje tem um fragmento de mata atlântica, com ainda várias espécies exóticas, ela foi adquirida pelo governo federal. Na década de 90, começou a criar a cultura de que era necessário rever esse processo, e sim trabalhar com árvores nativas. E aí, na meados da década de 90, houve essa mudança. Com essa reconstituição parcial da mata atlântica, começou a ter uma, vamos dizer assim, um repensar sobre isso. Pode ser transformado em uma unidade de conservação? O que será necessário? A comunidade, ela quer que isso seja uma unidade de conservação? Ou é algo recreativo? Então, essa mudança de mentalidade, ela está ocorrendo em vários setores. E isso tem que ser repensado aqui também para esse parque. Porque hoje, isso aqui é um parque urbano, mas dentro do plano diretor é considerado um AVL, uma área verde de lazer. Então, ele tem que ser reclassificado tanto dentro do plano diretor, dentro da função dele, dentro da cidade, dentro do bairro, e também a função acadêmica. De setembro até outubro de 2004, o parque foi fechado para intensificar o trabalho de remoção das espécies exóticas. Com o apoio do projeto Pomar Floripa, a remoção das árvores contribuiu para a flora não somente do parque, mas também para outras regiões como as dunas dos ingleses. O parque é importante para o município de Florianópolis, pois com a perda da biodiversidade causada pela expansão urbana e pelo plantio de espécies exóticas, o local representa um refúgio verde, tanto para as espécies de fauna e flora, gerando a interação entre planta e animal, quanto para possibilitar um espaço de interação entre pessoas e a natureza, propiciando uma educação ambiental efetiva e comunitária, e promovendo também o lazer. Atualmente, o parque ecológico se encontra em estado de sucessão ecológica, isso é, ação humana que busca selecionar as espécies corretas para o plantio. Posteriormente, a própria natureza faz o trabalho de reprodução, quando possível. O local, por ser um espaço com bastante flora, melhora a qualidade do ambiente que permeia o parque, a vegetação atenua o calor, melhorando o ar, atrai ainda fauna de outros espaços verdes da cidade. Atua como forma de prevenção de enchentes, bastante comum no bairro de Santa Mônica, próximo ao Córrego Grande, pois no mesmo ocorre a retenção de água pela vegetação. Os animais usam o espaço como uma forma de refúgio para descansar e se abrigar. Vale lembrar do jacaré do Papa Amarelo Fêmea, que reside na área desde 2008, e possibilitou o repovoamento de jacarés no manguezal do Itacorubi, ao procriar com jacarés de outras áreas. Esse é um dos principais motivos para criar e preservar corredores ecológicos, possibilitando a transição desses animais e plantas. O Parque Ecológico atua na conservação e abastecimento de córregos ao redor. Sua vegetação é importante para a fauna local e atua ainda na manutenção do microclima da região. Meu nome é Bruna Ventura, sou Supervisora Escolar da Rede Municipal de São José. A gente está visitando o parque com a Escola Municipal José Nitro. A gente ficou sabendo pelo motivo da conscientização dos alunos com o meio ambiente. A gente já tem um trabalho de sustentabilidade na nossa escola. Então a gente veio proporcionar para eles o momento do contato com a natureza. A gente soube também que aqui no parque tem o sistema de compostagem. Os alunos moram numa comunidade menos favorecida. Então a gente vê que existe essa necessidade de plantar um pouquinho essa sementinha na cabecinha deles, conscientizar eles, essa importância de não jogar lixo no chão, de não ficar arrancando as plantas, puxando, maltratar os animais. Então de verdade a gente trouxe eles para ver de outra forma o meio ambiente. A metodologia contextualizar, ela fica muito mais eficaz numa sala de aula. Então se você fala de meio ambiente, sustentabilidade, se você não contextualizar isso para uma criança, concretizar isso para eles, ele vai ficar muito vago, fica uma lacuna para a criança meio ambiente. Olha, vou olhar um vídeo, mas eu não sei o que é, eu não toco. Então isso é muito importante para a criança desenvolver essa aprendizagem. Do ponto de vista social, ele gera o bem-estar da população. É encarado por muitos frequentadores como o ambiente de lazer, socialização, esporte, exercícios e interação com a natureza. Propicia ainda um local de aprendizado e conscientização ecológica. Além desses aspectos que a gente já falou, existe também a relação do parque com o entorno, com o próprio Corrego Grande e com a história desse bairro, justificando para ele um espaço de uso social da memória. Para que a gente entenda um pouquinho a dimensão da importância desse espaço de Mata Atlântica dentro da cidade. Sou natural do Rio de Janeiro e estou na cidade, desde quando eu cheguei, eu moro no Corrego Grande. No bairro há 21 anos. Quando eu tinha os filhos pequenos, a gente vinha muito passear aqui. Porque agora os filhos são adolescentes e não querem mais vir passear no parque. E agora eu venho todo dia porque eu trabalho aqui e utilizo o parque para trazer meu resíduo orgânico. Há muito tempo atrás era um horto, né? Se plantava muda de eucalipto e pinos para ser distribuído no estado inteiro. Aí agora não é mais horto, é parque ecológico. A gente tem um horto dentro do parque, que a gente chama de viveiro, que faz as mudas de medicinal e mudas para algumas, para plantar na cidade. E a importância, eu acho que dentro de um centro urbano, é uma área de lazer e uma área de lazer ainda com bastante vegetação. O nativo do Corrego Grande não usa muito. Porque eu moro na minha área, porque eu moro na área do nativo. O Corrego Grande, a maioria da população não é mais nativa, né? E pelo que eu percebo, que o nativo do Corrego acha isso aqui um espaço normal, comum, já está acostumado. E a gente vê também, de final de semana, que a gente vem aqui às vezes trabalhar, muita gente de fora. Muita gente de São José e Palhoça, que vem no final de semana aqui, por falta de áreas de lazer lá também. A universidade trouxe, vamos dizer, a urbanização para o bairro, né? Que com a universidade veio também os moradores. E o parque era uma fazenda. E depois se transformou no horto e agora um parque ecológico aberto ao público. Então, transformou da água para o vinho, que isso aqui a maioria era pasto. Dos 22, 16 era pasto. Então, a gente teve que replantar, acreditava-se na época que plantando pinos e eucalipos estava fazendo um bom reflorestamento, depois conseguiu ver que não era. E a gente está a tirar, até hoje, a gente ainda tira espécies de pinos e eucalipos e plantar água nativa. E a universidade contribuiu bastante com esse parque, para ele se tornar um lugar de preservação da Mata Atlântica, e não de espécies exóticas. Mata Atlântica Mata Atlântica Obrigado.